É da cidade, né? Foi aproveitado no ano passado. Tá de novo aí, né, Natan? Tudo bem com você? Tudo bem, Tito. Agradecer mais uma oportunidade do professor Liu, da diretoria. Espero poder corresponder à altura. E a gente, vamos treinar bem e conquistar esse acesso aí. Bom, você teve no ano passado, o Liu também era o treinador. Tem uma vantagem aí? Sai na frente aí dos demais companheiros? Tô procurando trabalhar. O professor ainda tá trabalhando forte com a gente. Tô procurando trabalhar pra conseguir meu espaço e poder ajudar o Paranavaí. Depois do ano passado, o Natan ficou por aqui mesmo, né? Sim, sim. Fiquei trabalhando com o professor Liu aqui mesmo, com o Neo Evandro. Procurei sempre estar trabalhando pra poder chegar e estar sempre melhor. No passado foi o primeiro ano como profissional seu. Aproveitou bem? Ganhou conhecimento, Natan? Sim, aprendi bastante com o Rogério, o Willian, o Nero, me ensinou bastante aqui. E agora aprendi um pouco, procurar aprender mais com meus companheiros aí. O que você tá achando da formação do elenco aí? Não, o elenco é bom. Os meninos tudo de gente boa. A gente já tá enturmado aí. A gente procura entrosar mais pra gente conseguir esse sucesso aí. Então, boa sorte pra você. Boa temporada, Natan. Muito obrigado. Eu que agradeço.